Professor, eu gostaria de saber qual a melhor maneira de aumentar o meu network no agro? Essa é uma pergunta muito importante e fundamental. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que começar a pensar enquanto você está já na faculdade. Na faculdade você tem que começar a desenvolver o seu networking. E o que é networking? Muitas pessoas acham que networking é só quem indica, é o contato que vai favorecer você em algo. Networking vai além disso. É você escrever desde já, semanalmente no LinkedIn, informando que maneira que você pode contribuir o seu conhecimento, que maneira que você pode passar a sua informação técnica auxiliando alguém. Então vai além disso. É o que você pode fazer para o outro. Olha só por outra ótica. Networking é uma das coisas mais difíceis de fazer. Como que você pode gerar valor para outra pessoa que pode, de repente, no futuro, te ajudar? Já parou para pensar nisso? Isso é uma coisa que poucas pessoas analisam. Olha só, você está na faculdade, você começa o seu networking com professores. Como que você pode ajudar o seu professor a desenvolver o trabalho dele? Busca sempre fazer isso. Você, lá na frente, isso vai ser algo bom para você. Porque ele vai lembrar de você como profissional que está disposto, que tem liderança, que busca ajudar. Isso são competências muito importantes hoje no mercado. As pessoas buscam muito isso. No seu estágio, você já está fazendo networking também, desenvolvendo a sua liderança, a sua capacidade de ter empatia, de ajudar o próximo, de buscar se atualizar sempre, a melhorar as coisas que você não tem tão desenvolvidas em você. De repente, a parte técnica alinhada ali com competências que você pode desenvolver de liderança, de participação. Isso são coisas muito importantes. E detalhe, networking é uma coisa muito difícil de fazer. Imagina só, que tal você ajudar as pessoas a fazer networking? Olha só, eu quero que você imagine aqui algo. Você chega num field day, num dia de campo, e imagine cinco pessoas ali. Você chega, se apresenta, fala, Oi, eu sou fulano, eu trabalho com desenvolvimento de mercado. E você, esse é um exemplo. E a pessoa vai falar o que ela faz. Olha, eu sou gerente de produtos, ou eu sou gerente comercial. Ah, que bacana. Me fala do seu trabalho. Pronto, você já conheceu uma pessoa. Aí você vai, conhece outra. Você chega, se apresenta e conversa com essa pessoa. Oi, fulano. Eu trabalho, ó, sou RTV. Bacana. Me fala de você. Pronto, você já conheceu duas pessoas. Que tal você se conectar a essas duas pessoas? Você vai ser o elo ali, entre as duas pessoas. Ô, fulano, você conhece o gerente de produto, tal e tal? Faz esse networking. Quem sabe ali, ó, daquela ligação, os dois podem fazer negócios e vão lembrar de você. Ô, bacana, o fulano nos apresentou e tal. Terceira pessoa. Faz a mesma coisa. Conecta os três agora. Quarta pessoa. Ah, você conhece o fulano? Ah, ele trabalha na região tal. Ô, bacana. Conecta todo mundo. Faz esse trabalho que é tão difícil, às vezes, pra uma pessoa chegar e fazer. Faz o networking pra essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser lembrado. Isso é um networking rico e pouco explorado. Dessa forma que você tá me explicando, realmente, a gente tem uma visão melhor. Eu agradeço muito, professora. E essa dica, com certeza, foi muito valiosa pra mim. Que bom. Fico feliz que você gostou. Eu espero que você aplique isso na sua carreira. E busque se desenvolver cada vez mais como profissional. E aproveita, entra no meu podcast também, que eu tenho entrevistas com gestores respeitados no mercado. Vai ser bom pra você formar pensamentos, estabelecer a sua própria rede de networking através das informações que os próprios gestores estão divulgando nas entrevistas que nós fizemos lá no podcast. E vai ser importante pra você. Thank you. E vai ser bom pra você.